Olá, sabe aquele momento que você está editando o seu vídeo e percebe que durante a gravação apareceu alguma cena, seja de informação pessoal, uma foto e você não quer que seja exposta durante o seu vídeo aquelas informações e se você cortar o vídeo não vai ficar completo, mas você gostaria de desfocar aquela cena para que não ficasse exposta as informações até mesmo a foto, né? Então vou mostrar para vocês aqui, desfocar o seu vídeo, seja aquele momento que a cena é uma cena parada, como também aquela cena que está em movimento. Se vocês quiserem ver o vídeo como censurar o rosto, também vou deixar na descrição do vídeo logo abaixo o link de um vídeo que eu mostro como censurar o rosto mesmo que ele esteja em movimento, como essa cena está aparecendo para vocês aí, usando aqui o CapCut para PC. E se você quiser ver o vídeo como baixar e instalar o CapCut para PC no seu computador, vou deixar na descrição do vídeo logo abaixo o link do vídeo que eu mostro como baixar e instalar ele deu um vídeo apenas de 1 minuto e 30 segundos, bem rapidinho para vocês aí. Bom galera, já estou aqui com o CapCut aberto, vou colocar aqui em tela cheia para vocês verem esse vídeo e aqui tem essa parte do vídeo, digamos, que eu estou mostrando no meu canal e eu vou mostrar outra cena, outra parte. E entrou essa parte aqui, se eu cortar vai fazer um desfalque aqui no meu vídeo e não vai ficar legal. O que me resta aqui, se eu quiser manter esse vídeo, é desfocar essa parte que eu pretendo que não... exposta aqui, digamos que seja essa capa do meu vídeo, de alguma página minha do e-mail ou qualquer local, uma foto que apareceu. E se eu der o play aqui, ela vai deixar de estar parada e vai começar a movimentar aqui. E aí você precisa que esse desfoque continue seguindo essa movimentação para que não apareçam as informações e que você não fique tendo tanto trabalho para ocultar essas informações aqui no seu vídeo. Aqui é onde vai iniciar essa parte, vou usar como exemplo do meu vídeo aqui. Essa parte aqui não tem problema nenhum aparecer, mas essa que apareceu aqui de repente é a que eu quero censurar, como eu mostrei para vocês, que é a capa aqui do meu vídeo como se fosse alguma informação pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou vir e fazer o corte no momento exato. Vou cortar bem aqui, vou cortar aqui. Para quando ele entrar nessa parte aqui, deixa eu voltar aqui novamente e dar um play. Pronto. Eu quero já desfocar esta parte aqui, beleza? Para isso você vai fazer o seguinte, se você vir aqui na opção de efeitos Deixa eu tirar o meu aqui de favoritos aqui. Agora vamos fazer aqui o desfoque. Se você vir aqui em efeitos, tem aqui a opção efeitos do vídeo e tem a opção de lente. Aqui você vai encontrar essa opção aqui, desfocar. Se ele tiver com uma setinha assim para fazer o download, você clica para baixar, é rapidinho ele baixa. Se você puxar ele para cá e jogar aqui em cima, ele vai desfocar aqui o seu vídeo. E o máximo que você pode fazer aqui é diminuir a força desse desfoque ou aumentar. Se você pegar ele e jogar aqui para cima, para dentro do seu vídeo, ele vai desfocar aqui todo o seu vídeo. Mesmo que você tenha interesse de manter, mas vai ficar horrível para você. Porque vai ocultar todas as informações da tela e você não pretende ocultar todas, apenas uma parte, como eu já falei. Se você clicar fora, ele sai o efeito aqui, mas se você vir aqui nessa estrelinha aqui, varinha mágica, é a opção clique para editar efeito. Quando você clica, ele aparece, você pode clicar com o direito do mouse ou editar ele aqui, tá? Clica com o direito do mouse, eu quero excluir e vou excluir. O que você vai fazer aqui? Você vai duplicar essa parte do seu vídeo. No meu caso aqui, eu cortei, como vocês viram. E essa parte todinha aqui, eu pretendo ocultar ele, né? E quando ele sair, eu não quero que ele oculte as informações. Pronto, bem que encerrou, como você está vendo, ele já saiu. Eu vou fazer aqui um corte também. Você vai agora duplicar essa parte que você curtou e você quer censurar. Clica com o direito do mouse e copiar. Você pode clicar aqui também e colar ou simplesmente ctrl-me, como você está vendo aqui, tá? E aí você posiciona certinho, tá? Certinho aqui e aqui também ele encerra certinho aqui. Agora você vai pegar aquele efeito, desfocar e vai jogar para dentro do seu vídeo. Ele desfoca também todo o vídeo, mas nós vamos clicar aqui fora, com o efeito já aqui dentro. Clique no vídeo agora, vê na opção vídeo básico e mascarar. E aqui você tem as opções de efeitos, ó. Dividir, penícula, círculo. Observe como aparece o círculo. Coração e estrela. Nesse caso aqui, como a cena que eu quero censurar é quadrada, eu vou botar aqui retângulo. E aqui aparecem os cantinhos, que não dá para ver aqui no vídeo porque a coisa aqui é branca, a tela, né? Mas se você puxar para um canto, você vai ver que tem os cantinhos aqui, ó. Você pode fazer isso se você quiser. Aí você posiciona, beleza? Aqui também você tem, ou você tem essa parte aqui, ó, de cortar. Nesse caso aqui, eu vou puxar essa parte aqui. Deixa o tamanho que você acha interessante. Dei uma tela cheia aqui para você ver. Ficou legal, tá? Se você quiser aumentar mais, é só aumentar. Agora, se eu der um play aqui no vídeo aqui, ó. Vamos lá. Já vai entrar com a parte censurada, como você vai ver aqui, ó. Pronto. Na hora que entra, ele já entra para a parte censurada aqui, ó. Está censurada a parte que eu quero. Mais determinada parte do vídeo, eu vou subir aqui para mostrar algumas informações. E aí o desfoque sai, ele fica aqui embaixo, né? Deixa eu voltar aqui para a tela de início novamente. Beleza? Está bem posicionado. Agora, o que você vai fazer? Você vai dar um play aqui no seu vídeo e vai ver onde começa o movimento aqui, ó. Ele já vai começar bem por aqui. Deixa eu ver direitinho novamente. Dou um clique aqui. Está selecionando o local que vai iniciar. Venho em vídeo, básico e aqui em posição e tamanho. Vou marcar essa opção para ele marcar todas essas opções aqui. Ele já criou aqui o ponto de keyframe bem aqui, ó. Tem um pontinho aqui. Vou dar um play. Teve um movimento para que o vídeo venha novamente aqui onde está vídeo, básico, tamanho e posição e marco aqui, ó. Agora, com o vídeo selecionado, se eu tirar, ó, sai aqui. Eu tenho que selecionar o vídeo no ponto exato do keyframe aqui, ó. E vou arrastar ele para cá, para cima. Posicionar certinho. Beleza? Vou dar um outro play. Vou parar aqui e venho novamente aqui que está em posição e vou arrastar ele aqui para cima e posicionar aqui, ó. Certinho. Lembrando que o vídeo tem que estar selecionado aqui, tá, galera? Dá um play novamente. Venho novamente aqui e arrasto para cá. E assim você vai fazer para toda essa parte do vídeo. Até finalizar aqui, ó. E agora aqui você vê que já vai continuar aqui o vídeo, ó, até a parte dele encerrar. Então, deixa eu voltar aqui mais um pouco do vídeo. Deixa eu vir aqui. Onde o efeito encerra. Aqui ainda aparece ainda. Vamos dar um play para ver. Pronto, até aqui. Até ele encerra até aqui. Vamos ver como é que ficou agora. Deixa eu botar aqui em tela cheia para vocês verem. Dar um play aqui. Aparece a parte de acessurada. Agora vai acontecer o movimento. E o desfoque vai seguindo junto ali, ocultando as informações. Agora, em determinada parte do vídeo, você viu aqui que aconteceu o seguinte. O desfoque continuou grande aqui, né? O que você vai fazer? Você vai até o ponto que você pretende. Pronto, ele já aparece aqui. Você pode dar um corte. Cortar aqui, ó. Cliquei em CTRL B. E essa parte você vê em vídeo básico, máscara. E aqui você diminuiu um pouco. Deixa eu clicar aqui em diminuir aqui um pouco. E se você quiser ter um trabalhinho a mais, tá? Deixa eu voltar aqui e dar um play. Você viu que diminuiu. Aqui você pode cortar novamente. Vídeo básico. Opa, só clicar aqui sobre ele. Em máscara, vídeo, em máscara. Diminui aqui novamente. A parte que você selecionou ali, ó. Deixa eu voltar aqui novamente. Vamos ver aqui. Se você posicionar aqui e aqui, ó. Vídeo básico. Aí você posiciona ele. Vamos ver como é que está aqui agora. Deixa eu diminuir mais um pouco aqui. CTRL B. Eu em máscara aqui. E diminuiu o tamanho. OK. Aqui eu vou CTRL B novamente, cortar. Máscara. Eu diminuiu mais um pouco aqui. Agora vamos ver como é que ficou aqui. Vamos ver aqui que tela cheia. Vou mostrar lá o que eu quero que apareça. Agora já apareceu uma parte da censura. E agora vai movimentar aqui, ó. E vai seguir o efeito de desfoque aqui. Cessurando a parte que eu quero que não fique aparecendo. E vai cortando. Vai diminuindo o efeito ali de desfoque. Pra não ficar em toda a tela também aqui na parte que ele vem do tamanho normal ali. Padrão que a gente já deixado, né? Bom, galera. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje aqui. Sobre como desfocar uma parte do vídeo no CapCut. E fazer um desfoque também em animação. Neste vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. Clique sobre o sininho, sobre o sininho. Clique na opção todas, pra que assim vocês recebam mais postagens aqui do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.